Se liga, vai conversar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir Chama a família, seu lugar é aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar É hoje, Maria Estera, é hoje todos vocês que estão em casa O grande dia chegou Por que, Maria Estera? Por que, Maricotinha? Também não sei, na mentira A gente vai mostrar hoje Uma transformação Uma transformação de Dona Maricotinha Gente, vocês vão ver o poder de uma maquiagem E olha, vocês vão se surpreender Vocês vão ver Dona Maricotinha de um jeito que vocês nunca viram Isso Toda trabalhada Essas mulheres que vocês estão vendo aí, elas mudaram completamente Tá Nós, quando vimos aqui, nem acreditamos Inclusive, a Dona Maricotinha passou por esse mesmo processo Meu Deus do céu, amado É coisa, minha filha O que a maquiagem faz, tu não acredita Não acredita Não, tu não vás acreditar Né? É uma coisa que a cabeça da gente não tem condições de desenvolver a plenitude da magnitude E além disso, a gente vai trazer dicas de maquiagem ao vivo, direto aqui do nosso estúdio Mas vamos começar com diversão, Dona Maricotinha E diversão com dinheiro, melhor ainda, né? Não, e melhor ainda do que diversão e dinheiro são R$ 2.500 Meu Deus, lá vem ele Olha lá Com essa dinheirama toda Será que hoje vai sair? Gente, tem que sair, eu leço R$ 2.500 Ó, tu cuidado pra não ser assaltado aí Não, pode ficar tranquila que eu tô de olho Porque esse prêmio tá aqui Ele tem que sair A gente vai ver se vai sair hoje É o jogo das palavras chegando na tarde a nossa Eu estou aqui com a primeira participante Que sorriso bonito Obrigada Qual o teu nome? Raquel Raquel Eu moro em Coqueiros, Floripa mesmo Coqueiros, Floripa Quer R$ 2.500? Quero Fazer o que com o dinheiro? Não sei Não É casada, solteira? Sou casada Vai chamar o marido pra um jantar romântico Ah, vai Qual o nome do marido? Arthur Arthur é o da espada Ele tirou a espada E te acertou Vamos lá Raquel Raquel Raquel, boa sorte Vem cá Chega aqui, Raquel Aqui, Raquel, pra cá São 10 palavras, tá? Ninguém pode soprar Se alguém soprar Eu tiro a pessoa que soprou E aí você, infelizmente Tá bom? Falou às 10 Leva os 2 e 500 A palavra não à tarde é nossa Limão 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 um consultório fala de novo limão flamingo não me roubou o que está bem pra cá para participar o nome que é sério a si mesmo 7 é essa é tímida chega pra frente quem chega pra lá pra lá que emily em florianópolis você estuda muito boa de memória muito vamos tentar vamos lá boa sorte provador provador museu provador museu óculos provador museu óculos expediente provador museu óculos expediente provador museu óculos expediente televisão provador óculos museu tu botou o óculos antes de entrar no museu era o museu e depois vem pra cá próxima hora seu nome Andressa não é Andressa Surak não Andressa você mora com a cidade eu moro nos ingleses Florianópolis isso faz o que da vida Maria tá tá dando aquele problema no sinal mas assim o laércio ele vai restabelecer o sinal lá porque a gente quer acompanhar exatamente como foi a brincadeira se essa pessoa vai ganhar 2.500 reais a gente tem que assistir né com certeza então daqui a pouquinho a gente volta ao vivo pra lá enquanto isso pergunte pra Dona Maricotinha Maricotinha meu amigo só vai entregar camarão quando eu não tô em casa a minha mulher adora frutos do mar eu devo me preocupar a minha cachorra nem estranha mais ele o Lucas de Barra Velha ô Lucas meu Deus do céu Lucas não acho que não né Lucas será teu amigo vai lá ele vai fazer um agrado pra ela né não o cachorro também já é amigo porque ele é bonzinho eu não sei acho que não camarão né você sabe que camarão só tem merda na cabeça Lucas tu não bota merda na cabeça não bota coisa na tua cabeça não vai fazer igual camarão é não fica tranquilo confia na tua esposa se a gente não confiar na quem tá com a gente acabou né a gente tem que confiar né Maria eu acho também a confiança é a alma de tudo é o segredo do sucesso então confia agora se tiver alguma coisa que tu não tá gostando aí sim aí se tiver algum indício ali não tem que a tua mulher pode falar ai queria camarão hoje de novo ai que eu gosto de camarão demais ai tu fica meio de cansa aí tu abre os olhos mas pelo enquanto não deixa a bucica não late porque ela tá acostumadinha até porque ele é teu amigo ou na próxima vez que ela pedir camarão você fica em casa também não é dona Maria eu acho que ele vai quando ele não tá né que daí o camarão chega só quando ele não tá e a cachorra nem estranha mais a gente fica nervosa não vou botar coisa na tua cabeça é pode não ser nada vai não é nada qualquer coisa a gente conversa de novo aliás hoje é dia do psicólogo um beijo a todos os psicólogos que cuidam tão bem das cabecinhas aí a Maricotinha é meio psicóloga aqui né dos seres humanos você é meio psicóloga aqui no Atalha de Nova você me faz ser é você é meio você dá os conselhos pras pessoas ajuda não é ou tem não tem formação nas escolas mas tem formação na vida na vida dona Maricotinha estamos com o sinal restabelecido vamos voltar então pro centro de Florianópolis pra continuar com o jogo das palavras vai viu dona Maricotinha a Maricotinha até foi no banheiro pisou no cabo e desligou aqui o meu equipamento vamos lá então qual o seu nome é Andressa Andressa vem cá Andressa vamos começar então a fazer a brincadeira vamos lá então boa sorte limão 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 flamingo limão flamingo limão flamingo outono limão flamingo outono consultório limão flamingo é que me deu um nervo acabou o tempo vai pra lá vai pra lá vem pra cá vem pra cá cadê a participante cadê a participante oh tá aqui qual o teu nome Lívia Lívia segura aqui Lívia Lívia qual o teu nome Lívia Lívia não o nome completo eu quero Lívia Lívia vai comprar tudo de bala chiclé tudo salgadinho gosta de coxinha então vamos fazer tu ganhar vamos ver se tu ganha tá vamos lá Lívia chega mais aqui Lívia vai participar com a gente provador 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 museu provador museu provador museu óculos provador museu óculos provador museu óculos expediente provador museu óculos expediente provador museu óculos Expediente Televisão Travador, óculos É o Museu Antes, meu bem É o Museu Antes Vem pra cá, a próxima participante no A Tarde é nossa Chega aqui Qual o seu nome? Vitória Vitória, ó, o nome já é sugestivo, hein? Sim Quem sabe a Vitória vem aí pra levar 2,500 Sim, é verdade Te ajuda a 2,500 ou não? Muito Muito? Tem muita conta? Sim Tem gente que tu tá devendo estar te assistindo agora ou não? Sim, eu acho Receita Fala assim pra ele, ó, se eu ganhar, eu pago Fala Se eu ganhar, eu pago Ó, viu? Ficou avisado, não ganhar, não vai pagar nada Vamos lá, então, Vitória, boa sorte pra você Chega mais aqui, meu bem Vamos lá Limão 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 Flamingo Limão Flamingo Limão Flamingo Outono Limão Flamingo Outono Limão Limão Outono Consultório Limão Flamingo Outono Consultório Lima Palmeira Limão Flamingo Outono Consultório Palmeira Calendário Limão, Flamingo Outono Consultório, Palmeira Calendário Limão, Flamingo Outono, Consultório Palmeira Calendário, Vestiário Limão, Flamingo Outono, Consultório Palmeira Ai meu Deus, esqueci Acabou, era calendário Vem pra cá, mais uma pequenininha que tá com a gente aqui Ó Quem é você? Lúcia Esther Quem? Lúcia Esther Ah, Lúcia Esther, Maricotinha Essa Essa Lúcia Esther aqui Apareceu aqui na sobração atrás de mim Lúcia Esther Lúcia Esther, você de qual cidade? De Criciúma, Santa Catarina Criciúma, você gosta de cantar, né? Adoro cantar Eu queria cantar uma musiquinha aqui agora Bem linda Bem linda É Deixa eu ver se dá tempo Tá, vai Qual seria a música? Calma, o microfone com a minha mão Sobre o sol Sobre o sol? Mas hoje tem sol Bem linda, bem rapidinho Tu quer rapidinho? Ó, não pode? É caro a televisão, tá? Rapidinho, rapidinho Mas você vai cantar? Vou Vai, então canta Mas assim, ó Mas tem que cantar direitinho, tá? Tá? Mas tu não vai errar letra, né? Não Tá, beleza, então Se tu errar a letra O pessoal de casa não vai saber Tá bom Então tu vai cantar? Vai, então canta pra gente, tá? Mas vai cantar no tom Vai, vai cantar no tom Posso começar? Não, pode começar, claro O tempo é teu Tá no microfone, né? É porque a gente tem pouco tempo, entendeu? E se não for no tempo Vai lá, canta Hoje acordei pressentindo Que algo bom está pra surgir E o sol que me aparece sorrindo É um sinal pra confiar e seguir As tempestades caem Não me garam, me distraem Minhas tristezas saem Oh, 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 oh Mesmo que o som desmorone Vai em frente e não abandone Pela vida se apaixone Siga em frente até o final, baby Ter problemas é normal Vai dar tudo certo, isso eu sei Siga em frente que você vai ver Siga em frente até o final Siga em frente, siga em frente E vai seguindo em frente, meu bem Obrigado, viu? Lúcister, né? É, Lúcister Dona Maricotinha Dona Maricotinha e Marister Ela cantou bem ou não cantou? Cantou Quero saber pra falar pra ela aqui, ó Muito bem Lúcister, maravilhosa Pessoalmente ainda É, manda um beijo pra elas Beijo pra vocês, Maricotinha e Marister Um beijo Muito bem Vai lá, então tchau Siga em frente, vai Siga em frente Vai lá Siga em frente Vamos rapidinho com você, tá bom? Vamos lá Qual era aqui? Acho que essa aqui, né? Acho que era o dois Vamos lá Chega mais? Provador 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 Museu Provador Museu Provador Museu Óculos Provador Museu Óculos Provador Museu Óculos Expediente Provador Museu Óculos Expediente Provador Museu Óculos Expediente Televisão Provador 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 Acabou o tempo. Marister, dona Maricotinha, ninguém acertou. Acumula para a próxima semana o nosso jogo das palavras 2 e 600. E daqui a pouco a gente vai ver a transformação dessas mulheres que vocês mostraram no começo do programa. O que a maquiagem faz. Inclusive a dona Maricotinha passou e você de casa não pode perder. A Maricotinha virou uma outra mulher. É impressionante. Você vai ver já já. Aliás, já já não. É agora, né Maria? É agora, Laércio. A gente mostrou essa foto, essa imagem das mulheres ali, o antes. E agora a gente vai mostrar como é que elas ficaram depois dessa transformação. Que inclusive a dona Maricotinha passou por uma transformação como essa também. É agora no nosso tema do dia. Então já estamos aqui com a Dai, que é a maquiadora que fez a maquiagem na dona Maricotinha. Tudo bem, Dai? Tudo bem, linda. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Seja bem-vinda, Dai. Olha, então vamos ver aquela transformação. A gente mostrou no começo antes e agora a gente vai ver como foi essa transformação. Vamos ver? Vamos. Pode rodar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara! Uau! Ô Maria, eu tô achando que tem um filtro junto. O negócio é demais, né? Não, o poder total, gente. O poder da transformação. Daqui a pouquinho tem a dona Maricotinha, mas antes a gente vai falar com a Dai aqui rapidamente, pra ela falar, porque essa transformação, esse tipo de maquiagem que a gente viu ali, Dai, ele não é tão comum assim, né? Ele muda, como a gente diz, é uma massa corrida mesmo, né? Sim, sim, sim. Esse tipo de maquiagem acaba transformando demais, né? No mundo, não é comum, no ambiente que a gente trabalha, no salão, eles pedirem essa transformação. É, não é pra um evento, uma coisa assim, ela é mais... É, fica mais... Não, é pra fugir da polícia. Aquilo ali. Ninguém reconhece, né? É pra mudar a identidade da pessoa, porque, meu Deus, como é que pode? Sim, sim, pra essa forma bastante. E pesa também, acaba pesando, pro dia a dia não é comum. Pro dia a dia não é comum, é mais para um evento chiquérrimo, uma coisa super importante, que você quer mudar mesmo, né? E a gente tá com essa lindona, como é que é teu nome, querida? Inflamante. A Priscila. E aí, a Dai vai fazer alguma transformação também nela hoje? Isso, a gente vai dar algumas dicas, a Pris já tá com a pele feita, mas a gente vai dar algumas dicas de correção de olheira e também de afinar o rosto. Afinar o rosto. Mas antes a gente vai ver a dona Maricotinha, como é que ficou, então, com essa transformação. Pode rodar, vamos ver. E aí, a gente vai dar algumas dicas de correção. Olha o contorno, gente, já começa a mudar totalmente. E dá-lhe pra cima. Ah, essa marcação aqui também é boa. Não, isso aí muda tudo, é isso que a gente vai pedir a fazer hoje. Nossa, a Maricotinha que ficou tudo, ela colocou um filhão ali. Pega, tio. A mulher mesmo é cozarada, né, Lisa? Olha o Elionto filmando, ele dizia, pelo amor de Deus. Ele não imaginava que era tanta cor, né? Não, ele ficou assim, eu tenho, sentiu daí, tem batom? Olha o batomzão. Agora! Esse batom veio pra acabar. Tem que ter, né, Maria? Ele veio pra arrematar. Marca registrada. Olha lá! Dona Maricotinha. Ficou bonita, hein? Oi, abicuda! Gente, que maquiagem é essa? Que bocão! Temos o antes e depois pra gente ver? Olha lá! Olha, gente. Ilumina, levanta o olhar. Pele! Poderosa, hein, Dona Maricotinha? Não, muda, né, gente? Uma maquilagem no mundo da vida é outra coisa, querido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Muito bem. Essa é uma maquiagem para um evento, um negócio mais importante. Não é a maquiagem do dia a dia. Mas hoje a Day tá aqui pra ensinar alguns macetes pra gente fazer em casa. Ai, quero aprender. Vamos aprender? Ai, eu quero aprender a subir a cara aqui, ó. Vamos começar, então, por afinar o rosto? Pode ser? Pode ser. Boa, Maria. Pode ser. Pode ser? Vamos lá, então. A fria, ela já tá com a pele feita, né? Então já tá hidratada. Agora, o que a gente vai usar aqui pra afinar o rosto dela? Quer que eu pegue pra botar mais ela lá frente? Pode ser. A gente vai pegar o contorno e a gente vai colocar só na lateral, aqui, ó. Subindo. Porque antigamente o pessoal fazia o contorno aqui, ó. E hoje não se usa mais. Então a gente vai usar aqui. Tá dando pra ver bem aí? Ah, é só ali. Só aqui. Na maçã. Bem na maçãzinha pra subir bem o rosto, ó. Pra levantar o rosto, gente. Exatamente. É um marronzinho assim, Dai? Isso. Eu vi que você tá usando líquido, mas poderia ser. Líquido? Pode, ó. E depois eu posso vir com o pó por cima, pincelzinho. Só pra acentuar mais, ó. Olha que legal, gente. Ah, tá. É só no cantinho lá, gente. Sempre trazendo... Gente, eu boto um monte. Eu já boto bem aqui na bochecha, aqui na frente. Tá errado. Não, porque eu quero levantar, ó. Deixa eu colocar aqui. Conseguem ver a diferença? Deixa eu tirar. O cabelo, ó. Deixa eu mudar. Um já fica mais redondinho, o outro fica mais aqui, ó. Dá essa afinada já. Afinada. Olha lá, ó. Sempre sumando muito bem. Pra não ficar marcado. Pra não ficar marcado. Exatamente. Aí depois o blush aqui por cima. É uma mistura. O blush é em cima do negócio. Em cima do contorno, gente, ó. Tá. E o iluminador também pra vir nessa voltinha aqui, ó. Fazendo esse líquido. Tá vendo que tem gente que faz um risco aqui, ó. E é pra papada. Tem também, pra papada, ó. A hora que eu fizer... Aí é assim, ó. É aqui e aqui, tá? Eu não vou... Eu não vou... Vai linha reta. Um risco reto, não, ó. E aqui também esfumando, ó. Pra fazer esse contorno aqui do rosto. Exatamente. A gente vai fazendo uma harmonização facial. Olha aí, ó. Através da maquiagem. Olha aí, ó. E daí vai afinando o rosto, né? Exatamente. É, a gente compara com o outro lado. Faz um sombreado, né? É isso aí. E aí agora, o que a gente vai fazer? Pra olheira, que também... A olheira também ajuda nessa questão do levantar, né? Então, quando eu trabalho a olheira aqui, ó. Dessa forma, apenas no cantinho e trazendo o restante pra cá, ó. Tá. Eu vou também levantar. Aquela coisa que antigamente fazia um triângulo aqui embaixo, assim, ó. É, antigamente eles faziam assim, ó. Eu lembro que fazia assim. Aham, eu acho demais também. Mas daí craquela tudo isso aí, né? Só que além de craquelar, isso aqui vai deixar o olhar dela... Pra baixo. ...caído. Então a gente vai fazer... Então esse lado de cá é o que não fazer, hein, gente? É isso, não fazer. É a gotinha ali do outro lado. Tu viu que eles fazem seta? Tudo pra cima, né, Maria? Tudo. Nada pra baixo, Policotinha. Nada pra baixo. A gente vai botar pra cima, gente. É, mulher, homem, tudo é pra cima, meu Deus. É pra cima. Pelo amor de Deus, tá caindo tudo, Jesus. Olha que maravilhoso. E aí aqui, a gente só dá uma esfumadinha com a esponja e leve batidinhas, ó. Outra coisa também é as batidinhas. Isso, gente. Nunca arrastando pra não tirar o produto, ó. É. Se passa assim com o negócio, já era. Já era. Já era, já é o vixão. É batidinha, é batidinha. É batidinha. Aqui a gente acumula muito produto, ó. E leva aqui pra baixo onde não precisa. E leva aqui pra baixo onde não precisa, exatamente. Ó, deixa ela muito pálida. E aí aqui a gente tem essa... Ah, daí você dá uma esfumadinha, né? Isso, ó. Pra não ficar tão marcado, tá? Ah, é verdade. Ah, ele tava marcado? Ah, tu faz um corretivo e tá por cima. Isso, só vem com a esponjinha sujinha, dando leve batidinhas. Tá. Ó. Pra ficar mais natural. Olha a diferença. De um lado feito e de um lado... Como fica mais aqui levantado, gente. Totalmente. O outro corredondinho. Ó, e também outro truquezinho legal que dá pra gente colocar é no olho da Pri. A Pri tem um olho muito pequenininho, fechadinho. Então eu venho com um lapisinho branco ou bege na linha d'água. Adoro. Adoro. Ele abre o olhar, dona Mari Cotinana. Ah, deixa eu ver esse aí do branco. É sair do branco, eu já sabia. Um, de vez em quando. Ah, esse aqui é muito bom, né? É ótimo. Deixa eu ver. Olha lá. Olha como ele abre o olhar. Ah, exatamente. Acho que fica muito bom. Daí faz um esfumado. Mas que pele boa que você tem, né? Gente, a pele dela ali tá maravilhosa. Nossa, o esfumado é embaixo daí, né? E a gente esfuma embaixo, ó. Aqui eu posso passar... Não é esfumaçado, gente, é esfumado. Esfumado. Embaixo do branco. Embaixo do branco. Eu tô passando um lapisinho marrom. E com um pincelzinho de precisão, mais pequenininho assim, ó. Eu esfumo pra dar o acabamento do olho dela embaixo. Ai, também... Esse daí arremata, né? A maquiagem. Olha lá. Ai, que linda. Olha. Olha pra aquele buraco lá. Nossa, muito bom. Muito bom. E antigamente o pessoal... Como abre o olhar mesmo. É. E antigamente o pessoal fazia muito... Ah, vou mostrar agora a parte errada do outro lado, ó, gente. Pra vocês verem a diferença. De como... O que não fazer agora, hein? Vou passar a barriga. Isso. Vem, Maricotinha. O que a gente quer vir de perto, né? É, Carvin. Aqui, ó, o pessoal fazia muito isso aqui, ó. E eu faço isso aí ainda. Tô fazendo tudo errado, Maricotinha. E traz o blush aqui pra frente. Ó, pra bochecha. Aqui eu tô aumentando mais a bochecha dela, ao invés de diminuir, ó. Olha, Maria. Agora é isso mesmo que eu fazia, Maricotinha. Essa babuzeira. Olha lá. Nossa, e quando a gente consegue ver os dois lados, a gente vê que o lado de cá, a bochecha dela tá mais caída mesmo, do lado de lá, levantou. Olha lá. Nossa, é outra coisa. Meu Deus, que um medo do ponto, né, gente? Viu? E você, e cada um fazendo errado. Tá provado, porque a maquilagem muda tudo, gente. Muito, muito, gente. Ó, isso aí. Os truques de levantar o rosto, abrir o olhar. E o iluminador, então, sempre em cima. Em cima. Lá na voltinha. A gente tem um ossinho aqui, ó. Sempre em cima desse ossinho que a gente tem no rosto. E aí, sempre puxando pra cima. Mas nunca, ó, olha a diferença. De eu fazer assim, ou de eu fazer assim. Entendi. Entendi. Então, sempre pra cima. Sempre pra cima. Puxando na região do cabelo. Nunca na região da... Da orelha. E o iluminador vai em cima ainda de tudo isso? Em cima de tudo isso. No ossinho. No ossinho. Ah, pegou, dona Maricotinha? Peguei no ossinho. Peguei, peguei a dica. Pegou a dica. Muito bom. Obrigada, Day. Muito boa, obrigada, Day. Obrigada, gente. É sempre bom estar aqui com vocês. Adoramos, adoramos. Venham sempre dar dicas pra nós, que a gente ama, né, meninas? Não, dicas de maquiagem, todo dia a gente tá aceitando, né? A gente adora. Então, a gente vai pro intervalo? Isso, e daqui a pouquinho tem bafafá aqui na Tarde é Nossa. Sai daí. Estamos de volta com a Tarde é Nossa desta terça-feira. Queria atenção você que não tá conseguindo pagar a prestação do seu veículo, tá cansado de pagar juros abusivos, tá pagando duas vezes mais o valor do seu carro? A Zero Dívida tem a solução pra você. A Zero Dívida reduz de forma imediata a prestação do seu veículo e de outros financiamentos. Ligue ou mande uma mensagem pro WhatsApp, o número é 48991335919. Eu vou repetir, 48991335919. Agende a sua consulta de forma gratuita e reduz em 70% a prestação do seu veículo e outros financiamentos. Evite a busca e apreensão do seu veículo. Redução na parcela do seu financiamento, contate a Zero Dívida. Ligue 48991335919 e se livre de vez dos juros abusivos. Recado pra vocês aqui na Tarde é Nossa. Dona Maricotinha, temos um novo acerto e ganho? Um novo acerto e ganho. Deixa eu atender. Aqui, ó. A gente não fica um dia sem acerto e ganho por aqui, gente. Ai, ó. Todo dia tem prêmio aqui e hoje começa então o novo, valendo 200 reais. Quantos macarrões? Vai ser esse, né? Macarrões. Gravatinha tem no nosso vidro. Alô. Alô. Oi, quem fala? Abnel. É o... Abnel. 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 Tudo bom, querido? Tá. Abnel, da onde fala, estimado? São Francisco do Sul, Santa Catarina. São Francisco do Sul, coisa querida. Abnel, vamos lá, hein? Valendo 200 reais, o novo acerto e ganho. Quantos macarrões, gravatinha tem no nosso vidro? Pode falar. Duzentos e dez. Duzentos e... Duzentos e... Dez. Dez. Duzentos e dez macarrões. É isso, Vera? Não. Não. Ah, Dineu. Tem mais ou tem menos? Mais. O quê? Mais de duzentos e dez, Ana Maricotinha. É que ele é bem pequenininho, né? Eu achei que ele chutou altíssimo e tem mais do que duzentos e dez. Passada. É bem pequenininho, ó. É uma gravatinha bem pequenininha. Ó, Dineu, um beijo, querido. Não tem duzentos e dez. É uma beijo também. Ó, o tamaninho, ó o tamaninho da gravatinha. Só pra vocês terem uma base. Isso aqui, ó. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Que bonitinho. Bonitinho, né? Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer um molho vermelho. Eita, meu Deus do céu. Amanhã já não tem a metade, já. Ó, dá até pra botar no cabelo. Vamos fofocar enquanto isso? Bora, amanhã é duzentos e vinte reais, hein? Novo acerto e ganho aqui. Acumulou. Acumulou. Bafafá. O fofoqueiro tá aí? E hoje tem bafão. Ele já chegou ali porque ele tá louco pra contar a fofoca de hoje. O fofoqueiro tá aí, ó. Tá aí ele, ó. Qual que é a boa, hein, Laércio? Ih, essa eu vi, hein? Essa eu vi. Maristera, a fofoca agora, o Bafafá, que tá dando o que falar, é em relação à Virgínia Fonseca, que é apresentadora do SBT e também influencer. Vou explicar por parte, o pessoal de casa poder entender. No último sábado, durante o sabadou, no quadro Se Beber Não Fale, um dos quadros de maior audiência da Virgínia no SBT, a mãe dela, a Margarete, citou a influência, até vou pegar o nome dela direitinho aqui porque eu não conheço ela, a Emily Garcia. Muito obrigado, a Raíssa, que é ligada nas mais subcelebridades da internet. E o que aconteceu? Ela falou, a Margarete, disse que orientou a filha, a Virgínia, a se afastar da Emily Garcia. Depois disso, da toda a repercussão da declaração da mãe da Virgínia, da Margarete, a Emily desabafou na internet, dizendo que iria expor um suposto segredo da Virgínia. Aí nós chegamos no ponto primordial dessa história. Por ela ter dito isso, as pessoas começaram a quê? A levantar suposições, ou seja, mentiras. Uma delas, acreditem, começaram a insinuar que a Maria Alice não seria filha do Zé Filipe. Isso, claro, um absurdo. Tomou a internet, repercussou em tudo quanto é lugar, e a Virgínia, ontem, tomou uma decisão. Ela começou a fazer uma barredura na internet, pegando prints, reportagens, tudo que saiu, e ela disse que, se for preciso, vai acionar 50 advogados para processar todas as pessoas que difamaram ela. Convenhamos, né, gente, que absurdo. A pessoa tira uma coisa da cabeça, espalha por tudo aí, uma inverdade, e olha a proporção que isso toma. A pessoa que vê uma vez aquilo, toma como uma verdade. E isso mancha a história de uma profissional. Nesse caso, a Virgínia. Ela no final de uma gravidez, quase ganhando o José Bernardo. Quase dando a luz. E tem que parar a vida dela para dar essa explicação. Olha, e para ela vir à tona e mostrar esse assunto, é porque o negócio chegou num tamanho que está incomodando realmente. Eles dizem que a Maria Alice é filha do Rezende, que a Maria Flor é filha do José Felipe, do José Felipe, e que o menino agora é filho do Neymar. Gente, que... As pessoas têm uma criatividade. A Maria, o ar do Neymar, enfim... Ô, gente... Que José Leonardo é filho do Neymar. Então a Virgínia tem que passar por isso. Não, tem que parar a vida dela. A verdade é que, assim, quem está na internet tem que, infelizmente, lidar com a opinião das pessoas. A gente sabe disso. Mas pegaram pensado. Só que aí que está. As pessoas não têm noção e não pensaram nela grávida. Não, não, Maria, Maria. Um momento muito delicado. Maria, eu vou discordar de ti. Não é lidar... Acho que você fez uma colocação aí, talvez, um pouco equivocada. Não é lidar com a opinião. Eu acho que opinião é uma coisa. Agora, mentira é outra. Eles estão mentindo pra cima da Virgínia. Não, opinião é mentiração. Não deixa de ser uma opinião. Não é uma coisa que não é, entendeu? Não é uma opinião. E a verdade é que, assim, ela vive da internet. Eu disse assim, não, a Maricotinha... Isso é um fato. Ela vai ter que se explicar. A internet, ela só existe a Virgínia Fonseca por causa da internet. É. Então, assim, é errado. Eu não concordo com absolutamente nada. Mas eu acho que ela tem que vir falar mesmo. Tem. E justamente falar, gente, é mentira. Quem não deve, não teme. É isso. E como ela disse, eu vou acionar 50 advogados, mas não vai ficar assim. Exatamente. Eu vivo pra minha família, ela deu esse depoimento. E tem que acionar. Eu vivo pra minha família. E nunca dei motivos pra essa fala, pra que isso acontecesse. É isso, é isso. Ela tem que vir se explicar, sim. Porque ela tem os fãs que também estão na internet lendo esse monte de mentirada. Ai, que gente... E isso acontece lá na rede vizinha, né? Que eles chamam, né? É. Rede vizinha. Daí ela pediu, gente, todos os prints mandam pra mim porque eu vou acionar advogados e as pessoas vão pagar. É isso. Tem que fazer isso mesmo, dona Maricotinha. É muita irresponsabilidade tu falar isso aí. Tem que pagar, tem que pagar. As pessoas precisam ser responsáveis ao usar uma internet da vida. É, também acho. Elas precisam ser responsáveis. Elas precisam saber que não é porque você tá atrás de um fake, às vezes pessoas criam fake na internet ou porque você tá somente online, que no off você não tem que responder. Tem que responder, porque você imagina, Maricotinha, o quanto isso repercutiu de sábado até hoje. Ou melhor, até o momento que a Virgínia falou que ia processar, que daí meio que cessou um pouco, mas imagina de sábado até segunda-feira. Um absurdo, uma quantidade gigantesca de pessoas que foram repostando, postando e aí comenta. Aí pegam a foto da menina. Porque pras pessoas se responsabilizarem. Elas não podem sair por aí propagando mentira, falando um monte de coisa. Entendeu? Eu acho que ela tem que fazer isso. Pegaram até a foto da menina e compararam com o Rezende. Essa dor de cabeça, né, Dona Maricotinha? Os hormônios aminam, gente. Uma preocupação pela frente, dá uma luz agora. E aí vem essa raça de invejosos aí. Processa mesmo, querida. Tira até a cepa, vai até a cepa. Tira tudo. Mas tem também que processar. Arrasta aí, Maricotinha e Maria. Mas tem que processar também, tem que processar também a Emily Garcia por ter iniciado esse incêndio aí. Tem que ser responsabilizada de alguma forma. Entendeu? Porque existem outras formas de você rebater, por exemplo, o que a Margarete falou, falando da Margarete, por exemplo, não falando da Virgínia. A fala foi da Margarete, não foi da Virgínia. Quem assistiu o programa viu isso. Irresponsável. Ah, mas é a Virgínia que é a árvore frutífera. Mas quem é a Emily também, né? Quem é a Emily? Quem é a mãe, talvez não ia ter esse papo. Só a barra, não é a Emily. A árvore que dá fruta é que leva a paulada. É. É ela. Mas enfim, eu sei que a Emily é da... Mas quem é essa Emily, Maricotinha? Hã? Quem é? A Emily. Essa Emily. É uma influenciadora. É? A Emily era da turma do Resende, que a Virgínia já namorou o Resende e a Emily é daquela turma, porque o Resende tem uma... Ele tipo que tem uma agência. Ah, bom. De influenciadoras. A subda, 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 subcelebridade. Entendi. São amigas. Entendi. E aí a Margarete disse, ó, te afasta dessa menina que ela é invejosa. Pois é, o estranho é o povo da bola, porque uma menina dessa que ninguém nem conhece, né? Tá falando. É. Ah, ela tem várias polêmicas. Ela uma vez pegou o martelo pra ir na casa do ex-marido pra bater nele de martelo. Ah, querendo audiência. É só coisa pouca. É. Ah, então tá bom. Então tá bom, Laércio Bottega. Tchau. Um beijo pra vocês. Beijo, Lércio. E amanhã a gente vai falar sobre compulsão alimentar, como identificar e como tratar a Dona Maricotinha. Meu Deus. E tem também uma brincadeira divertida com Laércio e a Maria pra comemorar 22 anos de Dona Maricotinha aqui. Ah, sobrou pra gente, você viu só. Amanhã tem festa aqui, tem molo. Vocês são nossos convidados, hein? Até amanhã. Beijo, até. Beijo. Tchau. 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 Tchau.